A CIDADE NO BRASIL 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 Está esperando o que? Desafie seus limites Prove seu valor na grande arena Aquele ótimo, jogue agora Aquele ótimo.com.br A batalha entre a luz e a escuridão Está prestes a recomeçar Conheça Asteria, um mundo com mais de 200 locais de hunt Que outfits personalizados, arena de bestiário Recompensas por level, novo sistema de pesca Passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills Que é a roleta da fortuna Descubra os mistérios de Asteria Crie já sua conta em astereoat.com.br E baixe agora Gift cards para você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles Dimas no Free Fire Ou então aquela ski no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora Link na descrição Vou puxar em Três, dois Eita Draco Ergueu Draco? Bate palma Três, dois, um Eita Draco E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí